Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês preparados para mais um vídeo? Isso mesmo, o que é renda fixa e o que é renda variável. Lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual for o seu investimento, você pode perder dinheiro, eu não me responsabilizo pelo baúso das informações educacionais passadas nesse vídeo. Com dedicação e muito estudo é possível sim viver no mercado financeiro. Lembrando, isso não é nenhum conselho sobre investimento. Vamos lá, o objetivo do vídeo de hoje, sem muita enrolação, daquele jeito rápido e ligeiro que vocês gostam, vou estar falando o que é renda fixa, o que é renda variável e qual é a diferença, tá bom? Lembrando que esse vídeo é o vídeo de número 10 de uma série de como começar a investir, tá bom? Então, estou fazendo aí para vocês, esse é o vídeo de número 10 de uma playlist maravilhosa, tá bom? Se você já gostou do conteúdo do vídeo, se inscreva no canal. Ah, lembrando, aviso 2021, tá? Dois vídeos por dia e um às 11 horas e um às 18, todos os dias, de segunda a segunda, a partir do mês de abril, tá? Não sei quando esse vídeo vai para o ar. Em troca desse conteúdo, eu tenho várias playlists aí, aplicativos de investimento para o celular, padrões do mercado financeiro, tenho aí o que é criptomoedas, tenho aí o que é mini índice, o que é mini dólar, tenho também aí o que é 20 estratégias de setup completo para o mercado financeiro, tá bom? O que é Forex, eu tenho tudo isso, tá? Em troca, eu só peço para você se inscrever no meu canal, eu prometo que eu não vou vender curso, não vou vender para você PDF, não vou vender informação, nada. Em breve eu vou lançar o meu livro, tá? Mas eu nem sei quando ainda, por enquanto, mas em breve vai estar na descrição. Mas em troca, eu só peço para você se inscrever se você gostou do conteúdo desse canal. Vamos ao que interessa. Meu amigo, essa daqui é uma playlist, é o passo a passo de como você começar a investir, né? Então, abre corretora, conta na corretora, perfil do investidor, eu já falei, escolher um investimento, tá? E aí, gerenciar risco, depositar o dinheiro, comprar, negociar e lucrar. Eu vou fazer todo esse passo a passo com vocês, esse aqui já é o vídeo de número 10, renda fixa aqui, tá vendo? Onde está o meu mouse, eu botei renda variável para não ficar incompleto, já botar as duas. Então, como nós estamos aqui nessa aba aqui, escolher um investimento, eu já falei de todos esses, ó, ações, mini índice, mini dólar, FIA, FII, tesouro direta, CDB, LCI, LCA, inclusive eu já fiz um vídeo aí para vocês, vocês já devem ter visto renda extra para investir. Então, eu mostro aí dois sites que dá para você ganhar dinheiro, depois com o retorno investir, de forma fácil e simples, gratuito, tá bom? Então, hoje nós vamos estar falando de renda fixa e renda variável, eu quero fazer um vídeo curto de no máximo 10 minutos. E é isso, galera, vamos ao que interessa. Deixa eu já subir aqui meu rosto, opa, vai ficar aqui. Bom, o que é renda fixa? Nós já fizemos alguns vídeos aí no canal de opções de renda fixa, tá? Renda fixa nada mais é quando você contrata esse título, ou você contrata esse serviço na corretora ou no banco, ou no aconselho no banco, o que acontece? Você já sabe quando você vai receber e o lucro, tá? Então, é simples, essa aqui, por que ela é fixa? Não que ela seja mais segura, mais confiável. Na verdade, você já sabe quando você vai ganhar e quanto, quando e quanto, tá bom? Nada mais é do que você emprestar o dinheiro para banco, para o governo, tá bom? Fundos aí, tem aí o tesouro direto, eu não botei o link desse vídeo aí nas figurinhas abaixo. O que acontece? Você empresta o dinheiro para as instituições e recebe os juros. Nada mais simples do que isso, tá? E aí, você tem o prazo pré-determinado e os juros. Essa aqui é a segurança da renda fixa. Por isso que se fala que tem um risco muito baixo, tá? Já tem alguns vídeos aí no canal, o que é CDB, o que é LCI, LCA e a taxa Selic. Se você ver esses três vídeos, você vai entender um pouquinho mais sobre renda fixa, tá? Não tem segredo. Inclusive, tem aí sobre tesouro direto, que você consegue planejar quanto você vai pôr inicial ou quanto você vai pôr no mês e quando você vai receber no final daquele período, tá? Então, tem aí também um vídeo do tesouro direto. Eu deixei aqui esses três vídeos aqui embaixo para você ver. Se você assistir esses três vídeos, você já vai ter uma noção de uma renda fixa. Eu ensino aí para você de forma fácil e tranquila. Outra coisa, agora vamos aí para a renda variável, tá? Esse aí já é um assunto mais polêmico, mas não mais que interessante, tá? Nada mais é quando você contrata, não sabe quando vai ser o retorno, quanto vai ser e qual vai ser o retorno, tá certo? O valor depende da situação do mercado. Se subir o mercado, você ganha. Se descer o mercado, você perde. Nunca vai ter um nível de certeza, tá? Se a pessoa um dia falar para você, a renda variável, eu vou te garantir 5% ao dia, 3% é golpe, é pirâmide, tá bom? Sai fora. Porque a renda variável, ela não dá para você prever o que vai acontecer, tá bom? Você, nada mais é, ela é diferente da renda fixa, que você sabe os juros e quanto vai retornar. Quando você está em uma renda variável, você não sabe qual vai ser o retorno. Nada mais é do que você empresta o seu capital para o emissor do título, da ação, do mini índice, do mini dólar, para ele estar fazendo operações, tá? Por isso que é incerteza. Bom, eu já falei aí no canal também, tem renda, o que é ação? Então, se você não sabe, se você está perdido e chegou através desse vídeo, tem aí o que é ação, o que é fundos de investimento de ações, o que é mini índice, tá vendo atrás aqui da minha cabeça? Nesse canal aqui eu ensino do início até o mais avançado. Então já temos aí o que é mini índice, o que é FII, fundo de investimento imobiliário, o que é criptomoedas, aí o que é Ravencoin, tá? Essa é uma criptomoeda que está em alta, totalmente variável, uma renda variável. Temos também o que é mini dólar e o que é fora, que são rendas variáveis que eu já falei no canal e que eu costumo obter lucro através delas no mercado, tá? E eu ensino tudo isso para vocês aqui no canal. Então, só para dar um redozoom, antes de mudar de slide, eu vou falar, então, renda fixa é aquilo que você sabe, quando e quanto você vai receber. Renda variável você não sabe quanto vai receber nem quando, tá bom? É isso, em poucas palavras. Vamos para o próximo slide. Qual a diferença entre as duas, entre a renda fixa e a renda variável? Então aqui é simples, tá? Deixa eu alterar minha cabeça aqui. Bom, a renda fixa é para aquela pessoa que tem um perfil mais conservador, mais moderado, que não quer ficar na frente do computador. Aquela pessoa que, como que eu digo, ela quer botar o dinheiro lá e esqueceu um holder do mercado, tá? Tem aí os tipos de investidores, eu já falei, tem um vídeo aí também, se quiser ver. Então, por que isso aí é para uma pessoa mais conservadora, mais moderada? Você sabe o lucro que você vai ter quando você começa a investir, ou seja, o risco é quase zero. Não que não tenha risco, tem risco, tá? Mas você minimiza suas percas com o mercado, tá? Você compra geralmente em sites, porque às vezes as pessoas perguntam onde eu adquiro ou como que eu faço? Você compra no banco, lá no site, mas eu não aconselho, ou no site das corretoras, que lá você tem mais uma facilidade, um livro aberto para você poder negociar, comprar e vender, tá? E é isso. E a variável é o quê? Para aquela pessoa mais arrojada, aquela pessoa que vai fazer operações diárias, que não está preocupada com risco, que vai ficar na frente do computador, abrindo e fechando, vendo informações, tá? Não que a renda fixa você não precisa saber, você precisa saber o que é a taxa selic, como está o governo, como está o banco que você contratou, tá bom? Tem vários tipos aí de renda fixa, você precisa saber de onde vem o seu dinheiro, para quem você emprestou, você precisa pesquisar. Mas o mercado variável é um mercado mais arrojado, operações diárias, de day trade, scalping, swing trade, tá? Você, quando você abre a sua posição no mercado, você não sabe se vai ter lucro. O que a gente faz aqui no canal, já passei, inclusive, 20 estratégias de setup completo para você que já opera aí no mercado financeiro, já passei 20 estratégias de setup completo. O que a gente consegue fazer? A gente consegue planejar com análise técnica o que vai acontecer no mercado. O que é análise técnica, meu amigo? É uma forma da gente prever o que vai acontecer no mercado, seguir as tendências, subir e descer. Tudo isso, para você que é leio e não sabe, a gente opera aqui no canal via MetaTrade, tá? É um software gratuito. Como que é isso? Tem também como instalar no canal. Mas é simples, quando você abrir a conta na corretora, todas as corretoras dão esse software gratuito. Você precisa baixar, entrar com o seu login e sua senha e você já vai ver o que está acontecendo no mercado. Aí você dá hora de compra ou venda, você consegue saber o stop loss, quanto você quer perder, quanto você quer ganhar. Tudo isso aqui eu passo no canal. Mas como esse canal, como esse vídeo é para mostrar para vocês a diferença entre as duas, renda fixa e renda variável, espero que você tenha entendido, tá bom? Nada mais é renda fixa, você sabe quando e quanto vai ganhar. E a renda variável, você não sabe quanto vai ganhar, tá bom? Espero que você tenha aprendido com esse vídeo. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, peço a gentileza aí que você se inscreva, tá? E comente nos comentários, você sabia a diferença de renda fixa para renda variável? Comente por gentileza, porque eu estou pedindo para você comentar. Quando você comenta, primeiro, você me ajuda o meu canal a ser recomendado para outras pessoas. Segundo, a sua dúvida é dúvida de outra pessoa. A pessoa às vezes evita descrever porque já leu a sua dúvida, eu já respondi. Inclusive, eu respondo todos os comentários do meu canal, tá bom? E o seu comentário pode ser o tema de outro vídeo, como diversos comentários já se transformaram em tema de vídeo. Eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Já se inscreva porque só 28% das pessoas são inscritas no meu canal, tá bom? Frase do dia. Não existe uma flor que não se renda um beija-flor, tá? Na verdade, eu procurei uma frase com renda, né? Mas apareceu isso. Então, de qualquer forma, você vai ter que se render ao mercado da renda fixa, renda variável, se você quiser ver o seu dinheiro multiplicar, tá bom? É isso. Tem alguma dúvida ou sugestão de vídeo, comente abaixo. Tem um grupo do Telegram totalmente gratuito, link na descrição. Se inscreva no meu e-mail para parceria, caso você queira fazer alguma parceria. Não se esqueça que juntos somos melhor e que nem tudo é dinheiro. Um abraço e até a próxima.